Cara, não aguento mais esses brasileiros. O cara posta foto e eles ficam comentando em português. Que coisa mais irritante. Eu vou bloquear eles agora. Chris? Greg? Que que você tá fazendo? Por que você me atropelou? Por que você é um ingrato de merda? Um ingrato? Não tô entendendo. Você me atropelou do nada. Isso é pelos brasileiros. Que? Brasileiros? Você é um ingrato, Chris. Você e você estão bloqueando os brasileiros. Eles te amam e você tá fazendo isso. Mas cara, isso é muito chato. E por mais que você ficou sabendo disso? As palestras têm ouvido, Chris. Agora virou todo mundo ama o Greg. Greg, você tá falando isso, mas eu tenho mais seguidores do que você. Ah é? Olha só o teu Instagram aí pra você ver. Greg, fala sério. Vai pra casa. Antes que você se machuque. Eu me machuque, seu merda. Greg, é sério, cara. Vai pra casa. Everybody, hey is Chris. Seu merda. Boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa Amém.